Olá, torcedor comerense, eu, HP, comentarista esportivo, donação ao viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu já iniciei essa segunda-feira de Copa dizendo que infelizmente o nosso Baixoleta não joga mais no Palmeiras. Hã? Calma! O quê? Eu não terminei de dizer que é nesse ano, mas no ano que vem ele estará de volta junto com o nosso elenco que pode até estar curtindo em muitas férias. Mas nos bastidores existe um trabalho enorme não só da diretoria com as contratações quanto também com a nossa comissão técnica já fazendo o seu excelente trabalho em busca de aplicar bem suas mudanças pra maior evolução de nosso elenco a partir do ano que vem. Já com as novas caras e uma das funções que está sendo o grande foco do Abel Ferreira é o nosso meio de campo que com a saída do Scarpa vai ter que passar por algumas alterações até encontrarmos uma solução por completo e dentre as especulações que iremos contratar como substituto pra ele será preciso ser confirmado. E um desses nomes definido como titular dessa posição é o nosso ídolo palmeirense Rafael Veiga que antes mesmo de sua lesão era o homem fixo desse meio de campo. E pelo que conhecemos da comissão técnica sua função será devolvida a ele já que durante esses anos todos foi nosso grande protagonista na conquista de títulos merecidamente e espero muito que ele consiga dar a volta por cima e possa ter um grande rendimento daqueles que fazia brilhar nossos olhinhos verdes. Pois pelo que me lembre antes mesmo de ficar de fora dos gramados já estava oscilando bastante com seu rendimento na falta de assistências e gols importantes e ele aliás estava fazendo muito bem com o Baixoleta. E muitos palmeirenses que ainda tem uma esperança de ver o Ierrimina de volta ao nosso Palmeiras não fazem a menor ideia que dentro das categorias de base temos um zagueiro que praticamente tem o mesmo estilo de jogo dele e não por acaso que os profissionais das categorias de base fizeram questão de apelidar o garoto com o mesmo sobnome do Mina que atualmente o jovem está atuando pelo sub-17 da nossa base e pode muito bem ser utilizado nessa próxima copinha já que teremos grandes novidades surgindo nessa edição 2023 e aproveito que já estou falando desse torneio. Eu então quero confirmar que a nossa diretoria assim como nos últimos anos abriu o espaço da academia de futebol para os garotos terem a melhor experiência possível em busca de melhor preparo para brilharem nessa disputa e nos bastidores do nosso clube existe uma grande expectativa de que consigamos ganhar de forma consecutiva esse título que até um ano atrás era um dos nossos grandes sonhos e creio que o trio Estevão William, Luiz Guilherme e Tales vai dar conta desse recado e fazer a diferença na linha de frente e quero saber se vocês torcedores estão animados também como eu então comentem abaixo E está praticamente certo que nessa janela de transferências os únicos nomes que estão na lista para serem negociados são mesmo o Wesley, o Jorge, o Rafael Navarro e o Kusevich eu incluiria o Atuesta, já deu e o desafio grande que o nosso Palmeiras vai ter ao longo dessas próximas semanas é garantir que todos aqueles que não deverão ir embora continuem ao lado do Abel Ferreira pois uma perda de um Gomes, Danilo, Dudu, Rony, entre outros titulares está completamente fora de cogitação dentro do nosso verdão e admito que ver um empenho grande em ter a presença de todos eles mais um ano conosco é motivo de bastante gratidão já que antes mesmo de serem importantes para o time eles são ídolos que nos representam em campo do tipo daqueles jogadores que dão vontade de ir ao Allianz Parque só para prestigiá-los e assim como o Ademir da Guia eu volto a garantir que esse elenco se aproxima muito de ser a terceira academia de futebol pelos títulos que estamos conseguindo conquistar e também pelos anos que estão brilhando com o nosso manto e só para se ter uma noção de como o tempo passa rápido o Bajoleta vai fazer oito anos de clube tendo já mais de quatrocentos jogos com a nossa camisa, viu? e com a chegada do Vitor Pereira ao Cheirinhos aquele que deu a desculpa da sogra aos marginais da Marginal muitas novidades poderão acontecer por lá inclusive indicações de um jogador nosso que cai muito em seu agrado que espertinho estou me referindo nada mais nada menos que o nosso Bajoleta Dudu fica querendo que para muitos se encaixaria praticamente em todos os clubes que ele quisesse jogar no futebol brasileiro e sinto informar para todos os cheiristas que assim como já disse aqui e avisando os demais clubes ele estará fora de cogitação deixar o nosso Palmeiras e não vai ser por conta da demora na renovação que vai escolher sair pelas portas do fundo como alguns para ir logo reforçar um rival direto em títulos como vocês e como venho falando alguns dias pode estar demorando para ser anunciada a renovação mas podem ficar bem tranquilos que nenhuma grande reviravolta vai acontecer de vermos os nossos ídolos indo para outro lugar e já afirmo isso aqui não só porque conheço o caráter dos nossos protagonistas mas também pela diretoria que está mostrando durante esses anos todos ser bastante eficiente nos novos acordos que estão mantendo nossos principais nomes aqui no clube portanto fique tranquilo a galerinha verde e após o final da Copa do Mundo já podem ir se preparando que as especulações de que a CBF tem o Abel Ferreira como prioridade vão crescer bastante principalmente se o Patatite perder dessa vez o que acho bem provável e apesar de todo o interesse da entidade que já tem uma lista de treinadores que será o foco deles os palmeirenses têm de ficar bem tranquilos quanto a isso já que sabemos muito bem que ele de forma alguma vai deixar um grande projeto para ir para um lugar duvidoso e sem moral e de forma alguma estou desmerecendo essa seleção pentacampeão com o Big Phil mas entendemos que o nosso treinador está adorando vivenciar essa excelente fase dentro do Palmeiras e o que pouco é falado por muitos inclusive por nós torcedores é que o Abel Ferreira é totalmente grato pela transformação que o Palmeiras fez em sua carreira pois antes de fechar com a gente não tinha nenhum título sequer em seu currículo como técnico e com a estrutura que garantimos a ele em sua chegada isso tudo foi realizado em apenas dois anos em breve deverá sair o grande anúncio que a CBF está preparando para o destino da grande final da Supercopa que promete ficar para a história e dentro do Palmeiras existe uma pressão enorme para que essa decisão não seja realizada em outro país justamente por conta do trabalho que o Abel Ferreira planeja ter nesse primeiro mês de 2023 e uma confirmação que acabou de ser revelada é que parte do Oriente Médio está torcendo muito para que essa final seja definida por lá e dor é essa justamente por conta da repercussão que o nosso Verdão teve indo para lá no Mundial de Clubes no início do ano e não posso ignorar o fato do Flamengo também ter esse reconhecimento por lá já que atualmente somos os únicos clubes que estamos há quatro anos em finais de Libertadores e apesar de toda a rivalidade que temos com eles essa disputa acirrada promete ficar eternizada na história da América do Sul pois isso é para poucos e pergunto se vocês torcedores preferem que essa final seja aqui no Brasil ou devemos ir para outro país ah que dor vão se catar será que isso pode ser bom para a maior visibilidade do nosso Verdão então comentem aí e quem está comemorando demais a repercussão do documentário da final da Libertadores é a Comembol que fez questão de deixar marcado esse momento único vivido em Montevidéu para todos nós e a entidade que administra a Copa entende que esse título do Palmeiras ficou marcado como uma das maiores finais já registradas desde o começo da competição e por conta disso utilizou cada detalhe desse momento para tornar isso ainda mais especial para a nossa torcida e tenho certeza que dentro de um mês iremos bater recordes de audiência vocês já poderão ver no Youtube desde já completo pois muito além de nós palmeirenses quem faz questão de prestigiar isso são os muito torcedores de outros clubes principalmente os rivais que criticam tanto Abel Ferreira e seu elenco mas no final das contas estarão lá para ver o que tem de tão especial que esteja fazendo o Palmeiras entrar para a grande história da competição e para terminar aqui eu já adianto que daqui a 40 anos ao menos quem estará emocionada com tudo isso será a nossa futura geração que vai saber o que a gente vivenciou nessa final em pleno século 21 eu ainda vou fazer meu neto mudar de gambazinho para porquinho viu então não deixem de ver o filme e vibrem chorem e torçam novamente porque é de chorar largado mesmo bom eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso verdão em data campeão até amanhã e avante Palmeiras sempre que de fato é campeão E aí Legenda Adriana Zanotto